Boa noite para você É muito prazer que nós que fazemos a Banda Alegria e o Aré Jardim de Pomal Estamos aqui ao vivo para vocês E para começar, nada melhor do que homenagear A nossa Paraíba Paraíba masculina, mulher machucizinho Paraíba masculina, mulher machucizinho Quero ouvir Paraíba masculina, mulher machucizinho Paraíba masculina, mulher machucizinho Eita 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 Amor 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 O Deus Tempente de mim Agora com você Tempulou Deus tá comigo, Romeão Vamos dançar, galera Por causa Por causa de outra pessoa Que finge não me reconhecer Eu também sofri muito com isso Não queria magoar você Você sabe que eu te quero muito E o quanto é importante pra mim Meu amor, por favor, compreenda Não fique com raiva de mim Quando isso tudo passar Eu vou correndo te ver Mas quero dormir ao teu lado Quero acordar com você Quando isso tudo passar Eu vou correndo te ver Quero dormir ao teu lado Quero acordar com você Eita Galera Gostosa É a banda Alegria O 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 Alegria Foi por causa de outra pessoa Que finge não me reconhecer Eu também Eu também soube muito com isso Não queria magoar você Você sabe que eu te quero muito E o quanto é importante pra mim Meu amor, por favor, compreenda Não fique com raiva Não fique com raiva de mim Quando isso tudo passar Eu vou correndo te ver Quero dormir ao teu lado Quero acordar com você Quero acordar com você Quero acordar com você Ela é a matriz Mas você é minha ferial preferida Vamos lá Vamos lá O Alegria 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 E depois encontrar esse amor Meu Senhor Nos braços do outro qualquer Você sabe que é ter o amor Meu Senhor E por ele quase morrer E depois encontrare os braços Que nenhum pedaço do seu pode ser Há pessoas com medo de aço Sem sangue nas cejas e sem coração Mas não sei se passando o que eu faço Talvez não me venha qualquer reação Eu não sei que o que trago no peito É ciúme ou despeito, amizade ou recuo Eu só sinto que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Rameão, vamos cantar um abraço Dá o nosso amigo, doce e valvantas E oito cabra dos vozes Ô meu Deus, como dizia meu pai, o cababou Essa é sua banda alegria E o aleijadinho de pomba Você sabe o que é ter o amor, meu senhor De loucuras por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter o amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrar outros braços Que nem um pedaço do seu ódice Há pessoas com medo de aço Sem sangue nas cejas e sem coração Mas não sei se passando o que eu faço Talvez não me venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme ou despeito, amizade ou recuo Eu só sinto que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor O povo lá da Paraíba anda comentando Numa boca só E a Zepa é filha da Chiquinha E não tá assalhada pra dançar forró Não pode ver o safoneiro Que fica xerida e chama atenção A Zepa não sabe de nada Que a filha fala de toda a região A Zepa não sabe de nada Que a filha fala de toda a região O povo comenta que a Zepa é tão nova Se a pessoa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró O povo comenta que a Zepa é tão nova Se a pessoa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró A Zepa é uma moça ajeitosa Minha bebidosa e ajeitadinha O santo é uma moça bem justa Cintura apertada porque é bonitinha O homem fica quase doido Querendo passar com a Zepinha E ela quase não dá conta Trocando de bala ou de deirinha E ela quase não dá conta Trocando de bala ou de deirinha O povo comenta que a Zepa é tão nova Se a pessoa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró O povo comenta que a Zepa é tão nova Se a pessoa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró O povo lá da Paraíba anda comentando numa boca só Que a Zepa filha da Chiquinha E muita assanhada pra dançar forró Não pode ver o seu pondeiro Que fica enxerida e chama atenção A Zepa não sabe de nada Que a filha fala de toda região A Zepa não sabe de nada Que a filha fala de toda região O povo comenta que a Zepa é tão nova Se a pessoa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró O povo comenta que a Zepa é tão nova Se a pessoa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró A Zepa é uma moça aceitosa Minha bonitosa e ajeitadinha Usando uma canção bem justa A cintura apertada fica bonitinha O som me fica quase todo Querendo dançar só com a Zepinha E ela quase não dá conta Trocando de bar a noite inteirinha E ela quase não dá conta Trocando de bar a noite inteirinha O povo comenta que a Zepa é tão nova Se a pessoa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró O povo comenta que a Zepa é tão nova Se a pessoa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró Eita, Robinão! Oh, duas sanfoninhas choraleiras Também, negão, essa? De um lado, a beijadinha de cobal Do outro, dois de valdã O povo comenta que a Zepa é tão nova Só pensa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró O povo comenta que a Zepa é tão nova Só pensa enxodou Até já não brinca de boneca E agora do dia pro forró E quem é que não gosta de forró, meu filho? É a ponta alegria desse atinho de Pobal, ao vivo! Essa é a ponta alegria e o aleijadinho de Pobal Tudo que você é presente, eu sou Qualquer paixão me separa É a loucura do momento em nossa cara Para destes céus e sempre eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava em despecilho e te amava Agora eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu andava em despecilho Por nada Pode completar seu beijo O olho Despedaçando a memória Procurando E meu sorriso Foi meu sorriso A sua história Eu fugir do paraíso Mesmo Naquela noite Eu andava em despecilho Por nada Por nada Eu andava em despecilho Eu andava em despecilho Eu andava em despecilho Tudo que te amava Tudo que você é presente Tudo que você é presente eu sou Qualquer paixão me separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu Fora desse céu cinza Eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava em despecilho Eu andava em despecilho E te amava Agora eu não tenho medo Hoje A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu andava em despecilho Por nada Pode completar seu beijo Espedaçando a memória Procurando em meu sorriso A sua história Eu fugi do paraíso Esco Naquela noite pesada Eu andava em despecilho Por nada Por nada Na, 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 na na, na, na Na, na, na Na, 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 na... Na, 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 na... Saí fora da razão Você vai cair na minha teia Como mosca que vagueia Por aí na solidão Venha, meu amor, pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho é diferente É muito mais inteligente O meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Só vocês Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Dá-lhe, alejadinho de pulmão! Na hora que você chega Você vai ver O que que eu vou fazer com você Você vai ver Vou te dar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no dedo Saí fora da razão Você vai cair na minha teia Como um mosca que vagueia Por aí na solidão Venha, meu amor, pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho é diferente É muito mais inteligente O meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Só vocês Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Na hora que você chega Você vai ver O que que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no dedo Saí fora da razão Você vai cair na minha teia Como um mosca que vagueia Por aí na solidão Venha, meu amor, pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho é diferente É muito mais inteligente O meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Vem, gata comigo! Eita, safadeira rochado Dá-lhe, gata e balbata Na hora que você chega Você vai ver O que que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu pequeno, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Vou te sacudir no dedo Sai fora da razão Você vai cair na minha teia Como um mosca que vagueia Por aí na solidão Venha, meu amor, pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar É que meu carinho é diferente É muito mais inteligente O meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Só vocês! Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Esse aqui é o Corrom Esse é o Nejadinho que eu conheço Agora a participação de Doge Maldandas Arrepiando com a galera Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher Doutorinha e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher Doutorinha e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher Doutorinha e vaquejada Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi E aí, Roberto, que prazer, que prazer é todo meu, mestre dozebado Obrigado, valeu, povo, maravilhoso Grande pombal, grande banda alegria, grande aleijadinho Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Mas se eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi de arroba boa Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi de arroba boa Gosto de correr no mato, em festa de vaquejada, gosto de uma pinga quente e de uma loura gelada Gosto de mulher bonita, naquelas que me tomava, naquelas que deixa a gente quase sem forçar pra nada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada, adoro mulher, cantoria e vaquejada Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi de arroba boa Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi de arroba boa Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi, sei que meu destino sempre foi de arroba boa É, mas sendo assim eu pego, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar luz Derruba esse bolo, meu filho E o pior é que eu nunca subi dentro da rama E tenho certeza que seu Deus subiu praia Mas seu raqueiro de coração, seu sanfoneiro Sua vida, valeu, Aleichadinha Valeu, Robián, valeu, Doce Valdantas E vamos de chote, com a banda legue, o Aleichadinho de bombar Puxa o fôlei, Aleichadinho Música Quando a voz do coração, fala mais alto que a voz da razão A gente se bizarra, se temer, se perde a calma e não contém a emoção Se a gente sofre por amor, se torna insuportável a dor da paixão E não adianta chororou em matéria de amor, predomina o coração De a gente sofre por amor, se torna insuportável a dor da paixão E não adianta chororou em matéria de amor, predomina o coração Entre a ração e o coração, quem ficou fui eu? Você já não me quer mais, já me esqueceu Pra machucar, só restou recordação desse peito meu Entre a ração e o coração, quem ficou fui eu? Você já não me quer mais, já me esqueceu Pra machucar, só restou recordação desse peito meu Eita menino, o coração quando está apaixonado Está sempre com a razão Vamos nessa! Chateando, chateando, chateando com a galera Ai, 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 ai Ponta alegria, olé, chatinho de pobado Quando a voz do coração, fala mais alto que a voz da ração Achei que se desarma, se temer, se perca calma e não tem a emoção Se a gente sofre por amor, se torna insuportável a dor da paixão E não adianta chororou em matéria de amor, predomina o coração Se a gente sofre por amor, se torna insuportável a dor da paixão E não adianta chororou em matéria de amor, predomina o coração Entre a razão e o coração, quem ficou fui eu? Você já não me quer mais, já me esqueceu Pra machucar, só restou recordação desse peito meu Entre a razão e o coração, quem ficou fui eu? Você já não me quer mais, já me esqueceu Pra machucar, só restou recordação desse peito meu Entre a razão e o coração, quem ficou fui eu? Você já não me quer mais, já me esqueceu Pra machucar, só restou recordação desse peito meu Entre a razão e o coração, quem ficou fui eu? Você já não me quer mais, já me esqueceu Pra machucar só eu sou recordação desse peito meu Entre a ração e o coração que ficou frio Você já não me quer mais, já me esqueceu Pra machucar só eu sou recordação desse peito meu Entre a ração e o coração que ficou frio Você já não me quer mais, já me esqueceu Pra machucar só eu sou recordação desse peito meu Ei, nossa fomeira rocha É a Banda Alegria, olha esse artigo de Pombal Valeu! Registramos a presença de todos os tom clubes da Banda Alegria Hoje aqui na Bebria em Pombal Valeu, Davi! É com você, Neide É isso aí, Rob! Essa música vai pra todos os casais apaixonados E pra ficar mais bonitinho Eu quero ver a galera na palminha da mão comigo assim Cante comigo, Pombal! Tá lindo demais, galera! Brinco com você Sorão por você O amor é sempre assim Quero sempre estar Amor você Te querendo só pra mim Não deixo você ir E tirar a infernade do seu jeito de viver Desculpa, meu amor Perdoa, por favor Eu prometo que não vou Mas te ferir, te magoar Me se perder Quando penso em se perder Não consigo me manter Não sou assim porque Eu sei que sem você eu não Conseguirei viver Conseguirei viver Dá palminha, vai! Brinco com você Sorão por você O amor é sempre assim Quero sempre estar Chego de você Se não estou Acho tão ruim Queria poder te amar Em mim Eu não preciso ficar Longe de você Eu não vou deixar você Magoado Você é meu amor Delicioso O meu brisco mais gostoso E o melhor dos namorados Você é meu amor Delicioso O meu brisco mais gostoso E o melhor dos namorados Vamos da alegria E o ameixadinho de poupar O fim de a frente com vocês Se for a galera Não tá dando a mão lá em cima Vamos comigo, poupar Tá lindos demais, galera Desculpa, meu amor Perdoa, por favor Esse meu jeito é tão estúpido De ser De te querer Amar você Te quero ir só pra mim Não deixando você ir Me tirando a liberdade Do seu jeito de viver Desculpa, meu amor Perdoa, por favor Eu prometo que não vou Mas se eu queria Te magoar Nem te prender Quando quis que te perdoe Não consigo me conter Eu só sei assim por quê Eu sei que sem você eu não Conseguirei viver Oi Ligo com você Só ligo com você O amor É sempre assim Quero sempre estar Junto de você Se não estou Acho tão ruim Eu queria poder Eu queria poder te amar em mim E o melhor dos namorados E o melhor dos namorados Você é meu amor Sonhos apaixonados Manda alegria Manda alegria Ao vivo pra vocês Existem tantos sonhos Existem tantos sonhos pra realizar Mas nenhum faz sentido sem você A vida pra mim acabou Não sei viver sem teu amor E pressa vem correndo Vem me abraçar Não faz isso comigo Não me deixe aqui Afasta pra bem longe Essa solidão Preciso tanto de você Preciso tanto de você Pra controlar meu coração Me está transportando De tanta paixão No mar como eu te amo Ninguém te amasse amor Ninguém te deu tanto carinho Como eu te dei amor E você nem ligou E você nem ligou Amar como eu te amo Ninguém te amasse amor Ninguém te deu tanto carinho Como eu te dei amor E você nem ligou Olá Lucélia Diz Almeão Diz Almeão O importante é amar E ser amado É por isso que eu olho vocês Simbora Pobal Existem tantos sonhos pra realizar Mas nenhum faz sentido sem você A vida pra mim acabou Não sei viver sem teu amor Depressa vem correndo Vem me abraçar Não faz isso comigo Não me deixe aqui Afasta pra bem longe Essa solidão Preciso tanto de você Pra controlar meu coração Que está transportando De tanta paixão No mar como eu te amo Ninguém jamais te amou Ninguém te deu tanto carinho Como eu te dei amor Como eu te dei amor E você nem ligou Amar como eu te amo Ninguém jamais te amou Ninguém te deu tanto carinho Como eu te dei amor E você nem ligou Amar como eu te amo Ninguém jamais te amou Ninguém te deu tanto carinho Ninguém te deu tanto carinho Ninguém te deu tanto carinho Como eu te dei amor E você nem ligou Amar como eu te amo Ninguém jamais te amou Ninguém te deu tanto carinho Quando eu te dei amor E você nem ligou Amar como eu te amo Ninguém jamais te amou Ninguém te deu tanto carinho Quando eu te dei amor E você nem ligou Valeu! E essa pessoa conta a verdadeira história De que está apaixonada E perdeu o grande amor da sua vida Não é que eu te amo Vem comigo! Você mentiu para mim Enganou o tempo todo Fizemos amor por fazer Nunca existe o prazer Foi tudo um jogo Ainda bem que você Hoje libertou meu coração Foi muito melhor assim Pra você e para mim Sei que não tem solução Quando o amor acaba Tudo fica à toa Vou embora tantos sonhos Tanta coisa boa Veja que eu estou chorando Veja que eu estou chorando Por me sentir abandonada Não tenho culpa se te amei E não fui amada Quando o amor acaba Quando o amor acaba Tudo fica à toa Tudo fica à toa Não tenho culpa se sofreu E não fui amada Energia total! Você me deu para mim Pegou o tempo todo Fizemos o corpo e fazer Tanto não existe prazer Foi tudo isso Ainda bem que você Hoje libertou meu coração Foi muito melhor assim Vou pra você e pra mim Sei que não tem solução Quando o amor acaba Tudo fica à toa Vou embora tantos sonhos Tanta coisa boa Veja que eu estou chorando Por me sentir abandonada Não tenho culpa se chamei E não fui amada Quando o amor acaba Quando o amor acaba Tudo fica à toa Vou embora tantos sonhos Tanta coisa boa Veja que eu estou chorando Veja que eu estou chorando Não tenho culpa se te amei E não fui amada Valeu! Chegando mais energia Você só sabe dizer Você só sabe dizer Que eu não nasci pra você E que vou te abandonar Meu coração vai bater Há mil horas por você Eu só quero te amar Você só sabe dizer Que eu não nasci pra você E que vou te abandonar Mente pra quê? Mente pra quê? Se o que eu mais quero É ficar com você Você pra mim É a estrela Que brilha no meu olhar Mente pra quê? Se o que eu mais quero É ficar com você Você pra mim É a estrela Que brilha no meu olhar Meu coração vai bater Há mil horas por você Eu só quero te amar Você só sabe dizer Que eu não nasci pra você E que vou te abandonar Meu coração vai bater Há mil horas por você Eu só quero te amar Você só sabe dizer Que eu não nasci pra você E que vou te abandonar Mente pra quê? Se o que eu mais quero É ficar com você Você pra mim É a estrela Que brilha no meu olhar Mente pra quê? Mente pra quê? Se o que eu mais quero É ficar com você Você pra mim É a estrela Que brilha no meu olhar É a estrela É a estrela É a estrela É a estrela Agora Então empurra o dedo Então empurra o dedo São bonitos São bonitos São bonitos São bonitos Têm demais Eita safoneiro, quebra da pés, puxa esse fone 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 Eita safoneiro, quebra da pés, puxa esse fone